Este é o Arroios Informação, com Flávia Brito. Boa tarde. Ao longo do dia de ontem, o Lisboa Ginásio Clube recebeu mais de mil alunos de várias escolas da cidade de Lisboa durante a iniciativa LGC e a Educação, realizada no âmbito das comemorações dos 100 anos do clube. As crianças tiveram a oportunidade de experimentar as várias modalidades desportivas praticadas nesta casa. Um dos nossos primeiros grandes eventos a título das comemorações do Centenário de Lisboa Ginásio Clube LGC e Educação. Está a ser um dia diferente, pelo menos um dia de festa. Muitas das crianças estão a vir aqui ao clube, estão a experimentar modalidades, portanto, que usualmente não fazem como a área dos trampolins, portanto, aqui estamos a ver uma aula de judo e, portanto, é uma experiência nova dentro da área desportiva. Nós hoje estamos a celebrar os 100 anos do ginásio, do Lisboa Ginásio Clube. Fazemos ali os postos, cambarotas para trás e para a frente. Estás a gostar? Sim, muito. O que é que gostaste mais de fazer até agora? Isto. É dar a cabalhada. Até agora fizemos atividades lá em baixo, com arcos, a passar por baixo, a saltar, em trampolins. Em trampolins não muito, mas mais uma insuflável. Agora vamos fazer umas danças. Ainda não experimentei, mas acho que vou gostar. A iniciativa LGC e Educação contou também com a visita do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, a presidente da Junta de Freguesia de Arroios, Margarida Martins, e ainda a diretora do Departamento de Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Sónia Paixão. Foi unânime o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Lisboa Ginásio Clube, ao longo de quase 100 anos, na promoção do desporto na freguesia, na cidade e em todo o país. É evidente que o desporto é algo essencial ao desenvolvimento psicossocial do indivíduo. Portanto, desde a mais tenra idade, quanto mais apostarmos, de facto, na educação física, mais garantias temos de que estamos a assinear, no fundo, bons hábitos e saudáveis, e que vão permanecer, muito provavelmente, ao longo da vida. Essa é a aposta que queremos fazer. E essa é a aposta do Governo. Evidentemente que o Governo precisa de parceiros, precisa, desde logo, destes clubes, naturalmente das federações esportivas também, mas destes clubes, no fundo, de base local, que estão no contacto direto com as populações. Nós vamos iniciar este ano uma série de atividades e eventos que pretendemos divulgar e dar-nos a conhecer e trazer cá muita gente. Queremos comemorar os 100 anos do trajeto que já fizemos, que é glorioso, como costumamos dizer, porque temos mais de 50% das participações de ginásticos olímpicos, em jogos olímpicos, na ginástica, e, portanto, esse é o aspecto importante. Mas, mais do que isso, queríamos dar aqui um passo à frente, ou seja, pensar no futuro. E pensámos que o mais emblemático seria trazer aqui toda a comunidade com quem trabalhamos, das escolas, quem não trabalhamos também, mas que está na nossa área de influência e que podem conhecer o Lisboa Ginásio, e motivá-los a ou serem atletas ou, pelo menos, praticarem aqui algum exercício físico. 100 anos a promover a atividade física e o desporto na cidade de Lisboa é importantíssimo. Tem uma história o Lisboa Ginásio Clube, tem uma história por milhares de pessoas que por aqui passaram, também de atletas olímpicos e, portanto, de terem conseguido alcançar o palmarés maior, e, sobretudo, no dia-a-dia de muitas crianças, na formação de muitas crianças e jovens. Estão de parabéns por a passagem deste centenário, mas, sobretudo, também por estarem a ter uma visão para o futuro. E, nessa visão para o futuro, a Câmara Municipal de Lisboa estará ao lado do Lisboa Ginásio para, cada vez mais, promovermos a atividade física e o desporto na cidade de Lisboa. Entre os dias 10 e 13 de abril, o FabLab vai promover a segunda edição do Young Creators Lisboa, um programa de formação intensiva em tecnologias criativas. A iniciativa decorre durante estas quatro manhãs, das 9h30 às 13h30, e as inscrições estão abertas para jovens dos 18 aos 25 anos no site em Rodapé. A Biblioteca São Lázaro está a promover um curso de português para estrangeiros dirigido a adultos. As sessões acontecem todas as terças-feiras, às 15h, até ao mês de junho. O objetivo é ensinar as noções básicas da língua de Camões num ambiente descontraído e multicultural. Nós temos estado a desenvolver aqui na Biblioteca São Lázaro desde a semana passada um curso de português para estrangeiros. Funciona durante duas horas, uma vez por semana. A ideia é darmos em 12 sessões um pequeno SOS português para estrangeiros, ou seja, isto também não é um curso credenciado, as pessoas não vão sair daqui a saber escrever como António Lobo Antunes ou a declamar poesia como o Ari dos Santos o fazia, mas aqueles diálogos do dia-a-dia, aquelas noções básicas do português para nos percebermos e para que nos percebam também, temos a expectativa que no fim as pessoas, os alunos, os inscritos tenham capacidade para se fazerem entender. Bom, Lisboa é minha nova casa. Eu estive aqui há seis meses, e eu acho que é muito importante aprender a língua local. Mesmo que tantas pessoas aqui falam inglês, eu realmente quero aprender português, porque eu acho que eu sinto mais parte da comunidade, se eu puder falar português. Todas as nacionais estão aqui. É muito emocionante, e é benefício para mim e, eu acho, para todo mundo. A classe é muito, muito útil, e é um bom grupo, e os alunos, como Joaquina e Rui, são muito, muito pacientes com nós, e eles nos dão muito boas leções no português. Temos recebido alunos de várias pontes do planeta, desde os Estados Unidos até à Ásia, e está a correr bem. Umas pessoas um bocadinho com mais dificuldade, outras com um nível já bastante razoável, mas está a correr bem. Cerca de 500 agregados familiares da freguesia beneficiam do cartão Mais Arroios. Esta resposta social da Junta de Freguesia traduz-se numa série de apoios em áreas como a saúde e alimentação, como distribuição de bens alimentares e de refeições confeccionadas, ou apoio na compartilhação de medicamentos. O cartão Mais Arroios é um cartão direcionado para a população carenciada e mais vulnerável da freguesia de arroios. É um cartão que tem cinco valências, entre as quais apoio alimentar, isenção das nossas atividades, apoio jurídico, aconselhamento psicológico, com participação também na medicação das farmácias, aderentes a este projeto. E o que se pretende é que quem está nesta situação de carência ou de vulnerabilidade poderá vir a connosco aos serviços da Junta de Freguesia. É feito um atendimento social, entrega uma documentação que nós na altura solicitamos e depois a avaliação percebemos se a pessoa é sincera ou não nos critérios que nós estabelecemos. É um cartão de cariz pontual, ou seja, nós não pretendemos que os utentes mantenham este nosso apoio durante muito tempo. A ideia é, enquanto necessitam, têm o nosso apoio. Paralelamente a este apoio que o cartão Mais Arroios dá, através destas valências, existe um trabalho feito por parte da equipa técnica com o respectivo agregado familiar, no sentido de encontrar soluções e ajustar as necessidades, desde a nível da empregabilidade, da saúde, da socialização, da cultura, educação, entre outros temas que consideramos importantes para que haja uma reintegração a nível social e humano também destas famílias e destes agregados, deixando de estar nesta situação de carência ou de vulnerabilidade. Para beneficiar deste apoio, qualquer pessoa pode dirigir-se às nossas instalações, aos diversos polos que temos e solicitar um atendimento. Todas as semanas existem técnicos que vão a estes polos fazer este trabalho. Uma manhã e uma tarde por semana encontram-se disponíveis para realizar este trabalho. O Mercado de Culturas recebe amanhã entre as 10 e as 13 horas a última sessão participativa para a elaboração do Plano Municipal para a Integração de Migrantes de Lisboa 2018-2020. As inscrições podem ser feitas no site da Junta de Freguesia de Arroios. Cultura, religião e interculturalidade são alguns dos temas em destaque nesta última sessão que vai contar com a presença do Vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles. A Câmara Municipal de Lisboa está a preparar o Plano Municipal para a Integração de Migrantes 2018-2020 que tem como objetivo a definição de estratégias de atuação concertadas entre várias entidades que atuam nas áreas das migrações. Com o objetivo de recolher os contributos de pessoas e associações que estão próximas da população migrante, a Câmara Municipal de Lisboa através do Gabinete dos Direitos Sociais está a promover um conjunto de três sessões participativas no mercado de culturas. A última sessão realiza-se amanhã e contará com a presença do Vereador dos Direitos Sociais, Ricardo Robles. Para fazer parte deste Plano Municipal e contribuir com ideias, os interessados ainda se podem inscrever na última sessão participativa através do site da Junta de Freguesia de Arroios. Este sábado pode assistir à última sessão do espetáculo infantil flautista de Hamelin às das seis horas no Teatro Bocage. Esta é uma divertida aventura musical dirigida a toda a família e a crianças a partir dos três anos. As reservas fazem-se através do contacto em rodapé. Esta é uma adaptação do conto flautista de Hamelin, versão musical. Uma adaptação divertida, muito colorida e com muito movimento e que promete divertir a família toda. A história do flautista de Hamelin passa-se em Hamelin, uma cidade alemã que foi invadida por uma praga de ratos. O rei João procura uma solução para afastar os ratos da cidade. E é então que aparece o flautista que promete afastar os ratos da cidade de volta para a floresta em troca de mil moedas. O rei João promete-lhe as mil moedas, o flautista toca a sua flauta mágica, mas o rei João acha que só por tocar flauta o flautista não merece as mil moedas e só lhe dá 40 moedas. Então o flautista, por vingança, faz desaparecer toda a música da cidade de Hamelin, tudo fica desafinado até que o rei João aprenda a cumprir as suas promessas e lhe dê as mil moedas que prometeu. Vamos estar em cena dia 3, 10 e 31 de março, sábados, às 4 da tarde e também os sábados de abril, às 4 da tarde. Quero muito fazer um convite a toda a comunidade da Freguesia de Arroz também para virem ao Teatro Bocais, virem ver este musical e virem-se divertir connosco e temos a certeza que se vão divertir tanto como nós nos divertimos a fazê-lo. São as notícias que marcam a atualidade da Freguesia. Fique ainda com imagens das comemorações do Dia Mundial da Árvore que se celebra hoje aqui na Freguesia de Arroios e tenha uma excelente tarde. Freguesia de Arroz 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 Freguesia de Arroz